Oi gente, como eu vou fazer a cobertura pra Beatriz cobrir o bolo da Armandela eu resolvi gravar pra vocês é um brigadeiro então o que nós vamos precisar? uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite de 200 gramas uma colher de manteiga de 3 a 5 colheres de chocolate em pó 50% ou mais, né? agora se vocês forem fazer com achocolatado é de 6 a 8 o meu aqui eu vou usar um pouco menos porque ele é o black é o bem preto, então eu vou ver a tonalidade dele aqui pra ele não ficar muito escuro o que nós vamos fazer primeiro? o brigadeiro todo mundo sabe, né? que é colocar na panela o leite condensado, a manteiga e o chocolate então vamos lá colocar tudo na panela, né? olha o meu chocolate, gente, ele é bem preto duas no meu caso eu vou ver se duas não tá bom olha como eu tô usando o blacker duas já está maravilhoso agora o que eu vou fazer? eu vou levar lá no fogo pra fazer o brigadeiro ó, meus amores, agora eu tô com ele aqui no fogo fogo baixo, agora tem que ficar sempre aqui, viu? mexendo até ele virar um brigadeiro daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês ó, meus amores, é rapidinho por isso tem que tomar cuidado tem que ficar mexendo sempre, ó o ponto do brigadeiro todo mundo sabe, né? ó apareceu o fundo depois que desligou o fogo nós viemos com o creme de leite pra dar aquela cremosidade uma caixinha de creme de leite com o fogo desligado e assim ficou a minha calda se vocês gostaram, deixa um joinha não se esqueça de se inscrever no meu canal fica com Deus e até o próximo vídeo e assim ficou a próxima